Fala galera, Rubens Lins na área começando mais um vídeo. Pessoal é o seguinte, chegando aí final de ano, se aproximando da época do Natal, todo mundo recebendo o 13º, a tendência da galera é fazer o que? Gastar mais, comprar um eletrodoméstico dentro de casa, um sofá, quer que seja, a galera tá sempre aproveitando aí que tem um dinheiro a mais pra dar uma mudada pra melhorar essa parada dentro de casa. Então hoje eu vou dar um pulo no shopping aqui próximo de casa pra trocar um eletrodoméstico. A gente tem em casa um determinado aparelho que tá muito velho, tá na hora de ser trocado. E eu vou levar vocês comigo, a galera que tem a curiosidade aí em ver como é a vida aqui em Portugal, o pessoal que pensa em um dia morar por aqui, tem essa curiosidade em comparar principalmente o custo de vida, comparar os preços das coisas entre Brasil e Portugal. Porém antes eu vou me encontrar com minha patroa, ela vai comigo, porque convém ela tá do meu lado pra não comprar besteira, comprar porqueira. Até porque também quem manda em casa na verdade é ela, ela que manda. Pessoal que é casado aí, coloca nos comentários aí, se é mentira, quem é que manda na sua casa? Só antes de começar o vídeo eu já vou pedir pra galera que não se inscreveu ainda, que acompanhe o canal, mas não é inscrito ainda. Corre aqui embaixo, não perca a oportunidade, tem muito vídeo bacana aí, muita informação. Vlog engraçado, divertido pra vocês aí, feito com o maior carinho do mundo. Então corre aqui embaixo, se inscreve pra tá acompanhando tudo, acompanhando essa jornada aqui em Portugal. Pra galera que já faz parte da família, que já me acompanha aqui no Instagram, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por fazer parte da família. Então vamos nessa! Beleza galera, encontrei aqui com a dona onça, tá aqui ó. A gente vai agora comprar o que, mano? A gente fala aí que o povo ainda não sabe. Micro-ondas. Então mais uma vez estamos aqui num shopping Dolce Vita. Ela odeia quando falo assim. Estamos aqui nesse shopping mais uma vez, onde a Andressa trabalha. E vamos no Jumbo, que é o... E vamos mais uma vez numa loja chamada Box, que é onde eu tenho um cartão aqui, que posso até parcelar. Pobre, é uma coisa triste. Vamos dar uma olhada nos eletrodomésticos aqui, mostrar pra vocês os preços dos micro-ondas aqui em Portugal. Beleza? Agora vê se tu vai querer comprar o mais caro, achando que o mais caro é o melhor. E eu vou comprar o mais bonito. E se o mais bonito for o mais caro? Aí a gente fica com o outro. Eu sou rica! Esse aqui tá na promoção, olha. Olha só galera, tem esse aqui ó, tá por R$ 49,90. Não cai no teu prato que tu come aqui dentro. Olha só, esse aqui 20 litros, uns 700 watts, número do programa é 6, temporizador de 30 minutos. Ou seja, ele vai até 30 minutos, o cara roda aqui ó. E ele vai 30 minutos. Próximo, esse aqui. Não, porque não tem nada a ver com a cozinha, mas tá bonito, tá com um preço bom. Tá bonito, vermelho, olha só. Bonitão. Essa marca aqui ó, R$ 59,90. O cara que tiver o cartão pode dividir 9 vezes de R$ 6,94. Pra quem tiver o cartão, porém com juros. Aí nesse valor aí entra juros. Mas eles, hora ou outra, fazem umas promoções, tipo essa daqui ó. Três vezes sem juros. Tava de R$ 89,00 por R$ 79,00. Vamos no próximo. Esse aqui ó. Esse aqui tá por R$ 70,00 galera. Dá pra dividir 9 vezes, R$ 8,10. Essa questão de dividir, eu vou estar falando muito se não importa. O que mais importa mesmo vai ser a questão do valor geral. Pra vocês poderem comparar com os valores que estão vendidos aí no Brasil, ou então qualquer outro país. Tem esse outro aqui também ó. Dessa marca que eu nunca ouvi falar. Ah, essa é a mesma marca do ventilador. Ah, bem gozo. É a mesma marca do ventilador lá de casa. É boa. Não teve problema, olha só. R$ 65,00, 20 litros, 700 watts. Ou seja, não é tão potente. Já vi ali que tem 900 watts. Então vamos dar uma olhada. O que eu gostei, já de cara, foi esse aqui. Um da Samsung, é uma boa marca. E tá bonito esse preto aqui ó. Olha aí como tá bonitinho. Olha por dentro. Porém, só são 23 litros. Convém que seja maior. Uma coisa grande. Esse aqui, ele tá por 99 euros. Ele era 120, tá na promoção por 99 euros. E dá pra dividir em três vezes sem juros. 3 de 33,30. Samsung. E aí, esse aí. Não, não foi aquela coisa. Gostei, mas não amei. Gostou, mas não amou. É frescura mesmo. Esse aqui. Esse vai cair em stand-by. Olha só, galera. Stand-by é R$ 79,90. O lado de casa, galera, é assim. Ficou tudo enferrujado. Descascou isso aqui tudo. Ficou horrível. Eu gosto desse. Só que pronto. Ele é branco dentro. Mas aqui é digital. É bonitinho, né? E esse aqui tá por quanto? Tá aqui, ó. 90 euros. Olha só, galera. 90 euros esse aqui, ó. Bacana. Olha aí, 20 litros. Mas é pequeno, pô. 20 litros. Olha só, galera. Samsung. Ah, já mostrei esse aqui, não foi? Já. Não, é igual o do lado. Ah, pois é. Esse aqui eu não mostrei ainda. Tá pelo mesmo preço, só que não tá na promoção. Ó, 120 euros. Esse aqui também é R$ 119. E tá por R$ 99. 23 litros. Esse aqui são 800 watts. A mesma potência desse outro aqui, ó. Olha aí. Mesma coisa. Bem parecido dentro. Olha aí. Samsung. Mesma coisa dentro. Só muda um pouquinho aqui. Olha só. Mais. Gosto desses dois. São iguais. Porém, um tem 23 litros e esse tem 30. Mas eu gosto. Né? Esse aqui tá bacana. E não é branco por dentro, né? É bonitinho aqui. E esse tá por quanto? 90 euros. E o maior tá 120. 900 watts esse aqui. Olha aí. 900 watts. Ah, pode ser micro-ondas 900 watts. Ele tem o grill também. Grill. Olha só. Grill 1000 watts. 9 programas. E o temporizador dele é de 95 minutos. Tem alguns mais fraquinhos. Só 30 minutos. Ou seja, dá pra ficar bastante tempo rodando. Olha aí. Esse aqui é bacana. Esse aqui é a mesma coisa. Mesma marca. Só que são 30 litros. É um micro-ondas grande. Então, esse aqui tá bacana. Olha só. 130 euros. Bacana. Esse aqui tá na agulha. Tem um outro que eu gostei muito. Pra além daquele Samsung preto que vocês já viram. Que é esse aqui, ó. Grandão. 30 litros. Mais grill. Olha só. Aí. Ai, e você aperta aqui, é? É. Aperta aí. Mas tá desligado, tá? Eu sei. Olha só. Bem bacana esse aqui, branquinho. Olha aí. Esse aqui tá por 130 euros. Capaz da 30 litros. 900 watts. E o grill dele é mais potente. Olha só. 1.050. Tem um temporizador, mas não especifica o tempo que dá pra ele ir. Lembrando que todos eles aqui tem garantia de 24 meses. Dois anos de garantia. Se der alguma bronca atrás daquilo, eles trocam. Esse Samsung aqui, galera. Olha aí. Samsung bem parecido pra quem deu também. 150 euros. 23 litros. 800 watts. Bonitinho. Olha. Menino. Quanto é que tem esse aqui? Ele era 179, tá certo? Olha aí. 179 foi pra 159. 160. Dá pra dividir três vezes sem juros. 53,10 euros. Tem grill, auto-kin e auto-cooking. Olha. Que massa. Tem um bagulho aqui, galera. Não sei o que é. Não tem aquela coisa de ficar girando. Ai. Esse é maravilhoso, ó. Pra não sujar. Ó, pra não sujar ele vai sujar. Não vai pra limpar. Que massa. Gostar, hein? Só não gosta de tá aqui na trinta. Eu achei ele feio. É, feio, né? Já acabando. Olha só. 200 conto, velho. Gostei desse, amor. Ah, que bicho. Ah, mas ele quebram. E tem essa coisa de... Ah, ainda bem que é branco. 200 conto, tu é doido? Olha, esse aqui é bonitão, velho. Samsung, mas é caro pra caramba. 239 euros. Mas tá topo. Mas tá topo, velho. Se liga, galera. Pera aí. Lindo, olha só. 28 litros, 900 watts. 1500 watts de grill. 33 programas. Temporizador sim. Olha aí, esse LG. 250 euros. Olha aí, bonitão esse aqui, velho. Tem aqui as paradas tudo explicando, ó. Show de bola, né? Agora é a hora, vadiga. E aí, vamos levar qual? Não sei. Eu já andei esse corredor aqui pra lá e pra cá umas 20 vezes. Já abrimos todos os micro-ondas também, umas 10 vezes cada um. Estamos numa decisão terrível. E aí? Tá pedindo ajuda aos universitários? Já mostrei pra vocês aqui os preços, né? Daqui a pouco a gente vai decidir qual que a gente vai levar. E eu quero deixar bem claro o seguinte. Não tô fazendo aqui divulgação dessa loja. Tô vindo comprar aqui porque a gente tem um cartão. Mas o importante é trazer pelo menos uma base pra vocês. A galera depois quiser pesquisar, fazer comparação em outras lojas. Tem a FENAC, tem a VOR, tem outras lojas, a MediaMarkt. Vocês podem procurar tudo isso. Mas o que eu quero mesmo é trazer pelo menos um ponto de partida pra vocês. Uma referência. Depois a galera vai, pesquisa, compara com outras lojas, beleza? Finalmente escolhemos o nosso micro-ondas. Que será? Que será? Que será? Que será? Esse dá... Em casa eu mostro pra vocês. Beleza, galera. Nós optamos por esse micro-ondas aqui. Olha só como ele é bonitão. Esse micro-ondas aqui dessa marca, olha só. Olha só, tem as paradas tudo aqui. A capaça dele é de 30 litros. É grandão pra caramba por dentro, olha só. Olha só, dentro ele também tem o grill aqui. Já viu que essa paradinha aqui o cara quiser depois aquecer dois pratos, por exemplo. Não dá pra pôr dois pratos. Micro-ondas muito bonitão. Compramos também esse bagulho aqui, ó. Compramos também essa tampa aqui, que foi 1,50€ essa tampinha. Show de bola. E aí está mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A galera pede muito esse tipo de conteúdo. A galera gosta de saber os preços pra comprar, principalmente o custo de vida entre Brasil e Portugal. Eu vou pedir pra vocês continuarem mandando sugestões pra mim. E assim que tiver a oportunidade eu vou estar gravando com certeza. Eu vou gravando o conteúdo conforme vão surgindo as oportunidades. Então já sabe, se não se inscreveu no canal ainda, tá aqui, acompanhou até agora, não se inscreveu ainda. Corre aqui embaixo, se inscreve no canal aí. Ativa também o sininho das notificações. Pra toda vez que eu colocar um vídeo vocês serem notificados. E ficarem por dentro de tudo da nossa vida aqui em Portugal. Aproveita também pra seguir no meu Instagram. Tá passando aqui embaixo o Instagram. Facebook também. Vou deixar também o Instagram da Dona Onça pra vocês seguirem. Pra acompanharem também um pouco da nossa rotina. Ela traz muita coisa bacana e interessante pra vocês, beleza? Um beijão no coração. Fique com Deus. E é nóis. Fui! Fique com Deus.